Vem frente ao mar, que não puder atravessar Não deixe o homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se abraça em Faraó Deus vai te atravessar, que você vai entoar Por iludar, vitória Vem frente ao mar, que ele tiver que passar Chão de novo a este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que a gente vê Pode chorar este homem, que ele tem poder Se passares pelo fogo, não vai te limar Se nas águas do passar, eles não vão te afogar Faça como Israel, que o mar atravessou E no nome do Senhor, o rio de vitória Do outro lado canto Eu te dou um dinheiro O ar vem e marina você também E no nome do Senhor, o rio de vitória E no nome do Senhor, o rio de vitória E nós não vamos te afogar E no nome do Senhor, o rio de vitória Amém. 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 Amém.